Olá, hoje o meu almoço é churrascada, churrascada, gratidão ao universo, gratidão ao universo por essa churrascada, olha só que um descendente de dimensão aqui que é frango, churrascada de dimensão, carne de boi, carne de porco, batata, foguita, peixe, lasanha, misturei tudo, olha, adoro comer, adoro comer. Amém, 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 amém.